Causa animal continua enfrentando problemas em Ribeirão Preto. Dificuldades no recolhimento, na política de controle populacional e até no atendimento de rotina. Hospital veterinário gratuito que já deveria estar em funcionamento não foi entregue. O seu Manuel mora no Ipiranga, na zona norte de Ribeirão Preto, e desde o Natal tem sentido na pele a dificuldade de conseguir um atendimento adequado na causa animal. Ele foi surpreendido com um cachorro que apareceu na porta da casa dele. E até hoje não conseguiu um abrigo para o animal. A solução foi cuidar, com água e comida, só que com muito medo. Todo mundo começou a reclamar, falando que esse cachorro é pitbull, que é um cachorro bravo, perigoso. Ele agrediu um cachorro de um amigo meu, aí nós caímos, saiu até uma briga. Atacou um rapaz aqui encostado e tive problema com ele, mas falei que ia dar um jeito. Aí eu procurei a prefeitura para resolver esse problema. Eu procurei a prefeitura de um lugar que eles recolhem cachorro muito bravo, essas coisas. E aí eu fui lá, eles não quiseram pegar. Falou que só pega cachorro atropelado, essas coisas. E aí eu voltei, né? Voltei para casa e falei, o que eu vou fazer agora? Eu estou perdido, porque eu não posso ficar cuidando desse cachorro. Ele é muito bravo, né? A resposta recebida da Divisão de Bem-Estar Animal foi decepcionante. Ele até buscou ajuda de associações, mas não conseguiu encontrar o dono do cachorro, nem um lugar adequado para ele ficar. Eu acho que eles deveriam ter uma atitude de ver que é um cachorro perigoso. Vai que ele ataca uma criança, onde vou parar eu? É um risco muito grande que eu estou passando esse tempo aqui com ele aqui. Não estou nem dormindo direito, não fico tranquilo. Eu saio, fico pensando nele aqui, o que ele pode fazer. Nós temos a lei estadual que dita que animais atropelados, machucados, cachorras-prens e que ofereçam risco à população e a ele próprio, devam ser recolhidos. É lei. E com esse caso do senhor Manuel, que chegou até a Ava, nós percebemos que o Debeia não estava atuando como deveria. E a resposta que eles deram para o senhor Manuel foi uma resposta que surpreendeu todos nós. O município não pode se apoiar no fato de ter 280 animais dentro da divisão, por isso não vai recolher mais. Isso não é problema da população. Se tem 280 animais dentro da divisão, imagina o que nós temos na rua. E se tem, é porque eles não estão fazendo a lição de casa. Eles deveriam estar castrando há muito tempo. O caso reacendeu um debate antigo no município. O setor ainda enfrenta muitos problemas no recolhimento, na política de controle populacional e até nos atendimentos de rotina. O Jornal da Clube recebe com frequência registros de animais soltos pela cidade. Isso sem contar a quantidade de bichos que morrem sem passar por veterinário, porque o tutor não tem condições de arcar com os custos. Eles têm que chamar a sociedade civil que já realiza o serviço, só gatinhos, AVA, as ONGs que estão colocando a mão na massa, clínicas particulares que já atuam ajudando os protetores e criar uma rede de trabalho para que as coisas funcionem coletivamente, para que as pessoas se envolvam. Ele precisa envolver a sociedade civil. E aí eu vou repetir aqui, plano municipal de bem-estar animal. Conversa, diálogo executivo, legislativo, sociedade civil. Senta, constrói um projeto e põe para funcionar. O hospital veterinário gratuito foi construído pelo governo estadual e vai ser gerido pela administração municipal. O prédio já está pronto. Foram investidos mais de 7 milhões e meio de reais até agora. Ele já deveria ter sido inaugurado, mas segundo o Estado, os equipamentos de alta complexidade para fazer exames e cirurgias ainda estão sendo adquiridos. A nova previsão de entrega é até março desse ano. É só você olhar para a saúde pública. Você olha aí para a UPA, como que está funcionando. Se na saúde humana nós temos o que nós temos, por que vocês acham que na questão da clínica de animais vai ser diferente? E quem é que não sabe que o setor privado administra e funciona melhor do que o setor público? Quem é que não sabe disso? Talvez só o prefeito. Agora, por que não vai funcionar? Porque a demanda é muito grande. E se você não tiver braços fortes e competência, não vai funcionar. Infelizmente, eu gostaria de dizer o contrário, mas a verdade é essa. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Sobre o hospital veterinário, a prefeitura disse que aguarda a entrega do prédio por parte do estado, mas que já está fazendo a segurança do local. Sobre o caso do senhor Manuel, que nós mostramos aí no comecinho da reportagem, aí o executivo não se manifestou. A gente segue falando desse assunto que é importantíssimo, por sinal, agora com o doutor Fabrício Martins, ele que é advogado. Doutor, como nós vimos aí na reportagem, a causa animal continua enfrentando enormes problemas em Ribeirão, uma delas em relação ao recolhimento, a justificativa que existe um decreto para capturar das ruas apenas animais atropelados. Ela é válida na análise do senhor? Muito bem-vindo aqui. Boa tarde, doutor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Na verdade, não, porque a ação do Poder Público Municipal com relação à sua obrigação legal e constitucional não pode se limitar à edição de um decreto. O Poder Público Municipal tem o dever, tem a obrigação legal e constitucional de cuidar do bem-estar e da segurança dos munícipes de Ribeirão Preto. E animais soltos na rua que podem causar acidentes, animais que podem apresentar violência contra os munícipes, evidentemente que essa previsão de excluir essa responsabilidade de recolher esses animais das ruas não pode ser resolvida por um decreto. A responsabilidade do município é muito maior que isso. Agora, é bem absurdo o caso que envolve o senhor Manuel, coitado, porque ele encontrou o cachorro ali com medo de agredir alguém. Ele pega esse cachorro e fala, vou ligar na prefeitura agora para a prefeitura dar um jeito. A prefeitura não resolve essa questão. E se esse animal escapulir aí da casa, escapar, agredir alguém, de quem é a responsabilidade com relação a isso, doutor? É, primeiramente, André, a análise é a seguinte, né? Essa inércia do Poder Público Municipal e de poder público de uma forma geral quando não presta o serviço essencial, algo que é necessário se fazer pela comunidade, a gente entra numa situação perigosa das pessoas fazerem o que pode, né? A autotutela. Na verdade, a prefeitura precisa entender que o problema é crônico e estabelecer medidas mitigadoras desse problema a curto, médio e longo prazo. Como foi dito aqui na entrevista, precisa-se montar efetivamente um plano que ele não vai resolver agora o problema dos animais em Ribeirão Preto. Ele vai resolver a longo prazo. Esse plano precisa, mas independentemente disso, a prefeitura tem que tomar medidas urgentes, mitigadoras desse problema todo. E se ela não tem capacidade, onde esses animais estão sendo dispostos, os encontrados na rua, ela tem que, no mínimo, licitar um contrato de urgência, de emergência, para tirar esses animais, incluindo esse caso aí desse cachorro, que aconteceu aí com o particular. E ela tem, sim, total responsabilidade, se esse cachorro tiver solto na rua, como ele não tem dono, a prefeitura tem que cuidar da segurança pública e do bem-estar. Se esse cachorro atacar um munícipe, esse munícipe, a família, tem o direito de pleitear uma indenização da prefeitura por não estar prestando esse serviço essencial à comunidade, que é a segurança pública. Agora, vamos falar especificamente, doutor, da entrega desse hospital veterinário, que já deveria ter sido entregue no ano passado, está um jogo de empurra e empurra, e aí cabe à prefeitura, então, tentar cobrar o Estado a entrega disso rápido e, mais do que isso, também entregar os equipamentos para colocar esse equipamento em funcionamento. Sim. Nós sabemos que todos os contratos e execução de contrato na área pública, ele não acontece de forma rápida, até mesmo pelos próprios embates da legislação com relação à licitação e tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, que se considerarmos que o problema dos animais em Ribeirão Preto é crônico, a prefeitura tem, sim, que tomar todas as medidas necessárias para agilizar e botar o funcionamento do hospital em ordem o quanto antes. Mas, também, como foi dito aqui na entrevista, é uma realidade. Esse hospital ou clínica veterinária pública em Ribeirão Preto não vai solucionar o problema dos animais. A demanda é muito superior do que a capacidade, tanto física quanto técnica. Há um projeto que será encaminhado de lei para o Legislativo, vindo do Executivo, para a contratação de 10 médicos veterinários, essa informação que a gente obteve. 10 veterinários e a capacidade de funcionamento deste prédio não vai atender, acreditamos que nem 50%, talvez nem a metade disso, da necessidade, da demanda que existe efetivamente em Ribeirão Preto. Por isso que tem que se pensar num plano maior sobre tudo isso, pegar exemplos em países que funcionou essa questão dos animais soltos na rua, doações de animais, a recepção de animais pela comunidade, a exemplo de Holanda, como funciona nos Estados Unidos e montar efetivamente um plano para resolver todo o problema com as medidas a serem adotadas a urgentes, médio e longo prazo. Doutor Fabrício Martins, agradeço muito a presença do senhor mais uma vez aqui no Jornal da Clube, ele que é advogado. Um grande abraço e até a próxima, doutor. Forte abraço, tudo de bom.